Vai ser mais fácil ainda, eu acho, porque eu nunca cheguei, eu não sei se vai ser fácil na real, porque eu nunca cheguei perto de uma nave em órbita, nem sei como. E aí, 67, 1, só então alinhar aqui, beleza, dando um arpe aí já, bonito, cheiroso. Olha que lindo esse planeta galera, deixar aqui aberto para a gente saber o que está faltando, o que está precisando. O SAS aí zoou, vamos lá, vamos lá, quero ver isso aí funcionar. Pronto, esperar um tiquinho, mais uns 20 segundos aí, 10 segundos, liga os motores. Pronto, acho que alinhou já agora né, 117, 137, perfeito, total, totalmente perfeito. Tá gente, como é que está o negócio, tá, aqui vai ter que mudar. A gente vai ter que fazer uma pequena alteração aqui. Aí, assim está bom. Dar o arpe já, porque não temos tempo a perder galera, a gente tem que chegar lá e resgatar o GB Daia. Tá, vamos para a manúva ali. Dessa vez a gente está até, tipo, até que melhor até, do que da última vez, na hora do lançamento. Aí. Preparadíssimos. 30 segundos. 20 segundos. 10 segundos. 7, 6, 5. Pronto. Alinhados, né? Certinho. E aqui a gente vai acelerar para ir para a lua. Cadê a lua? Cadê? Tá, vamos ter que fazer de novo, vamos ter que ir testando. Ah, a lua está do outro lado, eu fiz... Nem me toquei. Eita. Aí, agora temos uma entrada com a lua ali. Tá, tá certo. Então, é só a gente agora dar mais um arpe para a próxima manúver. E se preparar para a queima indo em direção à lua agora, galera. O negócio está bem frenético aqui, porque a gente já está fazendo essa mesma missão faz muito tempo. Muito tempo, galera. Eu quero logo resgatar esse GB Dai, eu estou ansiosíssimo. Imagino vocês. Beleza ali, 30 segundos. 25 segundos, 20 segundos, 20 segundos, 10 segundos. E aí, vamos... Lá vamos nós agora, já com os motores secundários de ida para a lua. Oh, yeah. Vamos ficar de olho no negócio azul. Subindo. Ah, preciso da nossa órbita. Cada vez mais rápida. Nossa, galera. Tá louco isso aqui, hein? Vou até tirar a manúver para não atrapalhar. Vai aparecer ali, daí na hora a gente para. Ainda não. Eita, ali não ficou certo. Ai, que coisa. Pronto. Agora vai. Deve fazer um pequeno ajuste ali. Vamos dar um arpezinho. Nossa, muitas coisas acontecendo, galera. Tô concentradíssimo aqui. Após até não estar falando muito, porque o negócio está muito louco mesmo. Esse aqui tem que ser bem certinho. Pronto. E agora a gente já está ali. Vamos dar um arpe aqui, para mudar tudo. Vejam só a terra se distanciando e a gente chegando perto da lua, que vai formar um eclipse. Eclipse. Um eclipse lunar. Bonito, né? Beleza. Agora eu volto para a minha nave, né? E a gente vai fazer agora a órbita. Que a gente vai alinhar certinho com a outra. Beleza. Dá o arpe. Devia ter salvado, né, galera? Mas eu vou fazer a órbita antes. Daí a gente dá um jeito. Porque a gente tem bastante combustível ainda. Se fizer a cagada, não tem problema. A gente tenta de novo. Como a gente tem bastante combustível, a margem para erros ainda está alta. E vamos lá. Caraca, galera. Não sei como que eu vou fazer isso de juntar as órbitas. Eu nunca fiz isso antes. Sério. Ok. Agora eu tenho que acelerar um pouquinho, porque eu acelerei um pouco a mais. Mas, tipo, muito pouco mesmo. Aí. Tá, tá perto já. E daí eu chego aqui e eu faço isso aqui, ó. Tem que deixar bem certinho. Quase igual ali. Sei lá, acho que assim ainda está massa. Cara, eu nunca tentei fazer esse negócio de juntar uma nave perto da outra. Qualquer coisa, o GBD ia dar uma voada, né, galera? A gente tenta. Daí a gente dá um quick save mesmo. Vamos lá. Vamos ter que dar, vou fazer a manobrinha para fazer uma órbita quase igual à órbita que está o GBD. Daí a gente vê o que a gente faz. Porque eu não sei. Tá, tá massa. Estamos com uma órbita quase igual aqui. O GBD ia até... 361... 383. Cara, acho que deu... Acho que uma hora a gente vai alcançar ele. É só esperar. E deixar apontado para o sol. Tá, se está apontado para o sol. Galera, acho que eu fiz sem querer o negócio que a gente precisa. Beleza, galera. Então, eu vi um pouquinho na internet como é que faz o esquema. E eu vou tentar. Vamos dar um... Set as started. E aqui... Tento fazer uma... Vai, 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 vai. Temos o que fazer... Vamos... A parada para deixar isso aqui bem alinhado. Tem que ser rápido. Já faz... Já está na hora ali de fazer o negócio. Será que foi? Foi bem fajuto o que eu fiz aqui, hein? Mas acho que deu. Ok. E a gente está com uma órbita quase igual. Mas o que eu vou ter que fazer agora... Deixa eu tirar o lock aqui. Porque... Não está... No set target. Eu vou ter que abaixar um pouco minha poapsis e minha periapsis. Vou deixar minha órbita um pouco maior. Ou menor. Mas eu vou deixar maior. Assim. Mas acho que eu vou fazer o contrário antes. Porque vai ser antes. Aqui. Eita. Ah. Vai, vai. Aqui. Eu acelero. Sim. Tá bom. E agora eu dou... O órbita do next maneuver. Basicamente o que eu vou fazer é... Como a minha órbita vai ser um pouco maior... O GB da E vai estar rodando em volta da lua... Bem mais... Um pouquinho mais rápido que eu. Então... Se eu acelerar o tempo... Vai ter uma hora que eles vão... As nossas naves vão se encontrar. Assim. Uma passando embaixo da outra. E daí... É só eu acelerar em direção a ele. Parece simples... Mas não é. É bem... Difícil. Agora aqui... Eu alinho. 3, 7, 5... Aí. Dá um arpzinho de novo. Bem bonito. Feliz e cheiroso. E a gente vai aumentar a nossa órbita um pouco. Vamos lá. Vamos lá. Acelerando. Acelerando. Esse aqui tem que ser bem certinho. Opa. Passei um pouquinho. Mas tudo bem. É. Eu passei um pocão. Assim. Pronto. Tá massa. Tá uma órbita boa. Porém ela não tá tão igual a do... Do GB Daia. Porque a órbita do GB Daia é uma órbita não certa. Entendeu? Então vamos botar como target. E ver o que acontece. Será que vai ter um dia... Que... Vai haver algum contato? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tá rolando. Daí a gente teria que, nesse momento... Fazer... Tentar... Tentar juntar essas merdinhas aqui, ó. Calma. Cara, tá muito tenso isso. Aqui. Aqui. Aqui vai ter um encontro... Bem louco. É só eu fazer essa parada aí. Esse bagulho. Cara, eu realmente não sei muito bem o que eu fiz, galera. Mas... Eu sei que se eu fizer isso... A gente vai ficar... As naves uma hora vão passar... Dois quilômetros uma da outra. E daí é só fazer o GB Daia passar de uma pra outra. E acabou. Meu Deus do céu, galera. Seis... Cinco... Quatro... Três... Dois... Um... Yes. É, a gente vai passar cinco quilômetros um do outro. E como é que... O que eu posso fazer quando eu chegar aqui? Eu vou estar aqui, ele vai estar ali. Eu freio a parada? Cara, eu não sei. Tá até difícil de ver essa merdinha. Não, eu vou estar aqui. Ele vai estar ali. Se eu acelerar... Meu Deus do céu. Eu nem sei o que tá acontecendo aqui, meu. Ele tá mudando tudo. Ó, eu vou dar o arp pra cá. E vou literalmente... Andar em direção a nave onde tá o GB Daia. É isso mesmo. Porque, ó... Tá pertinho, galera. Eu vou mirar nela e vou. E aí... Caraca, galera. Eu tô me aproximando. Eu preciso mudar de nave. Eu preciso ir pra GB B1. Vamos lá. GB Daia. Sai dessa nave. Pega os experimentos. Pula. Liga o RCS. Cadê, cadê, cadê? Ali! Tá passando, tá passando! GB Daia! Você consegue! Cara, eu nunca... Eu não sei o que tá acontecendo, o que eu tô fazendo. Se tá dando certo, se tá dando errado. Mas GB Daia tá indo. O GB Daia tá tentando. Mas tá se... Tá se... Tá se... Tá se desaproximando da nave. Isso não é legal. Vamos, GB Daia! Vamos! 2.4 km. Ah! Tamo chegando perto! A distância tá ficando menor. Meu Deus! Quando a gente estiver chegando, tipo agora... Aí a gente desacelera. Desacelera, desacelera, GB Daia! Vamos, GB Daia! Você consegue, GB Daia! Desacelera essa merda! Cadê? Tá ali embaixo! Galera, eu acho que vai dar certo. Eu acho. A gente tá a menos de um quilômetro da nave. E a gente tá se aproximando. Isso que importa. Caraca! Eu não acredito que vai dar certo. Eu tô com os experimentos, né? Eu tô. Tá. A gente tá realmente se aproximando, galera. Eu não acredito nisso, galera. A gente tá se aproximando. Vamos. 10 metros por segundo. Caraca, galera. Eu não acredito. Olha a nave ali! Olha a nave ali! Meu Deus! Galera, eu consegui! Eu não tô acreditando! O GB Daia! Ele vai entrar na nave! Caralho! Eu não acredito que eu fiz uma... Que eu fiz isso? Meu Deus, GB Daia! Entra na nave! Pelo amor de Deus! Caraca! Ele conseguiu! O GB Daia conseguiu! Sair da nave e entrar em outra! Agora, é só a gente voltar pra terra! Como se fosse fácil, né? Mas... É! É fácil! Agora que a gente tem motor... Mas tá zoado o negócio. Mas... Se a gente acelerar daqui... Moonscape. O que vai acontecer no Moonscape? Galera! O GB Daia! Tá na nave! Vou até dar um quick save aqui! O GB Daia conseguiu voltar pra nave, galera! Eu não tô acreditando no que eu tô vendo! Cês entenderam o que aconteceu? O GB Daia pulou de uma nave pra outra! O GB Daia pulou de uma nave pra outra! Meu Deus! Meu Deus! Pronto! Agora a gente tá meio que numa... Aqui! Chegando aqui, a gente desacelera... Nossa, bastante Delta V isso aqui vai usar, hein? Quer ver quanto que é? 600! Ainda bem que a gente tem combustível, galera! Meu Deus! A gente tá voltando pra Terra! O GB Daia tá voltando pra Terra! A maior missão que eu já fiz no Kerbal Space Program! Vamos! Galera, eu não tô acreditando ainda que a gente tá conseguindo isso daqui! Vou até tomar uma água! Pera aí! Ah! Como a água é bom! E a gente tá chegando! Essa foi uma das missões mais... Foi a missão mais tensa! Eu não sabia fazer manobra ali, galera! Eu literalmente abri uma aba aqui no Google e pesquisei how to dock! E eu vi tipo o primeiro passo só! E tentei fazer tudo o resto sozinho! E é isso que aconteceu, galera! Meu Deus! Agora a gente tá tentando fazer o pouso, né, galera? Eu tô até meio quieto porque eu tô abismado ainda que eu consegui! A gente agora tá tentando fazer o pouso... Mas se der alguma coisa errada também, qualquer coisa a gente só... Ué? Qualquer coisa, se não der certo esse pouso aqui, a gente já tem o quick save! Então é quase certeza que o Jebediah vai voltar feliz e salvo pra casa dele! Comer os biscoitos dele, os pudins dele! Vamos! E agora estamos com a última parte da nossa nave, a parte que vai pousar, galera! Cara, eu tô muito feliz que isso tá dando certo! Meu Deus! Acho que a gente vai poder abrir... A gente nem vai precisar soltar essa parte aqui! Acho que não vai queimar nada, não! A gente vai entrar na atmosfera... Mas... Eu creio que a gente consiga desacelerar... Sozinho... Ó, galera, a gente vai começar a entrar na atmosfera... E eu não sei como é que vai funcionar isso aqui, meu! Porque a gente vai dar uma raspadinha na atmosfera! Então vamos ver! É, a gente já tá entrando! Eu vou desacelerar um pouco agora já... Porque senão a gente vai cair muito... Deixa eu ver se já tá melhor... Quando começar a pegar fogo, eu acelero esse motor aí... Pra gente perder um pouco de velocidade, galera! Olha isso! A gente tá no planeta Terra! O GB DAE é... O GB DAE tá muito feliz! Ele tá muito feliz ali no canto, galera! Porque... É muito tempo que... Eita, 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 eita! É muito tempo que ele não vê a Terra! Ele ficou muito tempo... Ele ficou 25 dias... Mais que 25 dias! 25 dias foi essa missão! Ele ficou um tempão! Um tempão! Sozinho no espaço! Aí, agora a gente faz isso aqui, ó! Não, o paraquedas abriu! Puta que pariu! O que vai acontecer? Eu esqueci que eu tinha setado diferente o negócio, meu... Vamos ver o que vai acontecer! Eu não sei! A gente tem o quick save, galera! A gente tem o quick save! Mas que merda! Por que eu fui mudar o lugar do paraquedas? Saco! Não, ele abriu! Tá, ele estourou! Cu! Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Eu temo que a gente vai explodir! Mas eu tenho o quick save! Não se preocupem! Eu tenho o quick save! E a gente pode usar... Isso! Como ajuda! Tá! Quick save! Cu! A gente estava indo para o planeta ainda! Mas eu fiz uma cagadinha bem merda ali! Cara, que coisa! Tá, daí... A gente ia fazer a mesma... Daí agora a gente faz a mesma coisa, mas... Bem no foda-se de novo, né? Vamos lá, então! Nossa, cara! Como é difícil essas merdas! Se esgatar o KGB Daiya foi uma das coisas mais hardcore que eu já fiz, meu! Não tem problema! Olha só, olha só! Que coisa linda, hein, galera? Pronto! E aqui a gente deixa uma órbita menorzinha ainda! Warp to next maneuver! Nossa, fica tão bem de estar voltando o planeta! Pela segunda vez, né? Porque eu acabei explodindo na água a última vez, mas eu que fiz cagado! Eu abri o paracaídos na hora errada, senão teria dado certo! É que eu mudei a configuração e esqueci ali! Vocês viram fazendo! Foi um erro... Simples, sem querer! Foi sem querer! O KGB Daiya nem lembro! Aê! Aê! Lindo! Na real eu vou deixar isso aqui já nos cinquenta mais ou menos! Vou passar um pouco ali! Pra gente já pegar um pouco da atmosfera, daquela raspadinha básica, né? Oito, sete, cinco... Pronto! A gente dá um warp aqui... Opa! O warp dei errado! Um warp aqui... Ah, a gente espera um pouco, então... Vai automático! Vai ter uma hora que a gente vai ir pros cinquenta mil metros, mais ou menos... Vai ser ali que a gente vai começar a entrar na atmosfera... É agora! Então eu preparo aqui pra dar uma desacelerada... Quando começar aquele calorzinho... Aquele foguinho... Eu dou aquela aceleradinha aqui pra... Aquela desaceleradinha acelerando... Olha que palavra, galera! Ah, eu tô começando a subir já... Aí, ó... Nossa! Que susto! Achei que tava... Sei lá... Tudo escuro... Aí, agora a gente vai cair... Agora estamos começando a cair... Lentamente, mas estamos... Vamos lá... Aqui, fazer um negocinho bonitinho... Agora a gente espera a gente descer um pouquinho mais... A gente vai começar a entrar na atmosfera... E eu vou acelerando aos poucos... Pra não dar tanta queimada, assim, né? E usar o combustível, né? Oh, yeah! Vamos usando esse combustível todo aí... Olha, eu vou pousar, tipo, numa montanha, meu... Isso não é muito bom, né? Mas... Pronto... Agora é só a gente esperar a descer... E não apertar a barra de espaço... E a gente vai indo... A gente tem o nosso negocinho pra... Descer... Sem queimar nada... Talvez queime... Sei lá... As antenas da nave... Não sei... Tá tudo de boa ainda... Caraca, galera... A gente vai pousar... A gente vai pousar nessa parte aqui... Olha que legal... E a gente vai desacelerar, né? GP10, tá bem aí? Tudo certo aí? Massa visão, hein? É, a gente tá sentindo o vento na pele aqui... Mas tá aguentando nossa nave... E já estamos saindo da atmosfera mais pesada... Quer dizer... Daqui tem fogo... A gente tá perdendo bastante velocidade, né? Aí, ó... Perdeu um de vida só... Bem suça... Cara, a gente vai cair bem naquela ilha... Na real não, a gente vai cair um pouco... Na aguinha ali... Vai cair na aguinha... Que é melhor... Bem melhor... Caraca, galera... Tá na hora... Aí, ó... Tá saindo fogo... Nossa velocidade abaixando drasticamente... E a gente tá preparando pra cair na terra... Finalmente, galera... Eu já posso abrir meu paraquedas... E a gente pode... Descer... Com segurança... Nossa, galera... Que missão, hein? Meu Deus... Que missão... E estamos chegando ao chão... É oficial, galera... Conseguimos... Gebediah foi resgatado da Lua... Em várias missões... Que deram... Tiveram problemas... Faltou combustível... Mas a gente continuou... A gente foi indo... E Gebediah tá aqui... Com... Os três experimentos... Super mega... Bons... Dá até pra dar um cu de porte aqui, ó... Mais ciência... Mas eu... Vai ficar com quatro, né? Tá... E agora... A gente cai na água... Recover... Vessel... Uuuuh... Finalmente... Gebediah está salvo... Nós ganhamos... Duzentas... Não... Cento e noventa e um de ciência, galera... A gente tá com duzentos e sete de ciência... Essa foi a missão mais foda... Mais foda que eu já fiz no Kerbal Space Program... Olha isso, galera... Olha isso... O Gebediah tá bem... A gente conseguiu muita ciência... Deu tudo certo, galera... Nossa... Eu... Obrigado aí vocês que acompanharam essa missão... Porque foi difícil... Foi chato... Puta que pariu... Foi chato pra caramba... E... Nossa... Eu... Tô aqui suado dessa missão, galera... Foi... Foi muita emoção... Muita coisa foda... E deu certo... Consegui... Tamo aí com ciência... Montando ciência... O Gebediah tá de volta... E a missão foi um sucesso... Depois de tanto tempo... E é aqui... Kerbal Space Program... Pro Dino Cosmos, galera... Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo... Das missões... E no próximo episódio... A gente vai desbloquear... Coisas novas... E ver qual vai ser a próxima missão... Então é isso... Espero que tenham gostado do vídeo... E... Falou...